Objetos para decoração você encontra aqui na vidraçaria real, são 20 anos de mercado com tudo que há de melhor para você. Você está precisando decorar sua casa, redecorar sua casa, é vidraçaria real, não é isso Adailton? Isso, com toda certeza. Tem muitos itens aqui, muitas opções, né? Várias opções, inclusive além do artigo de decorações, tem os artigos para cozinha, para sala. Olha, você pode de repente colocar um vidro super bacana aí na sua casa, na medida que você desejar, com a mordura que você quiser. Olha só a quantidade de objetos que tem para você deixar a sua sala, a sua casa inteira mais bonita. E como sempre aqui no RedeTV Shop, tem promoção para lá de especial para você. Esse faqueiro aqui que está na minha mão, ele custa R$ 99,00. Um faqueiro lindo, tem colheres, facas, garfos, enfim. Promoção especial para o RedeTV Shop, vai pagar quanto, Adailton? R$ 80,00. R$ 80,00. Olha que descontão para você aproveitar aqui na vidraçaria real. Você está decorando, vai decorar, precisa de objetos para decoração, vem para cá porque está super bem localizado e com preços incríveis. Descontos especiais, parcela, aceita cartão, não é isso? Cartão, todos os tipos de cartões, cheque, de maneira que o cliente quiser. Legal, venha conhecer, está na Nossa Senhora da Paz? 2416. Telefone daqui? 3224-4688. Vidraçaria real, condição especial para você decorar sua casa inteira. Promoção para você do RedeTV Shop nesse faqueiro de R$ 99,00 por apenas R$ 80,00. É vidraçaria real. Corre para cá e faça um excelente negócio e deixe a sua casa muito mais bonita. E aí